5 zumbis pulando na tumba Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de zumbis pulando na tumba Quatro fantasminhas pulando no parque Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de fantasminhas pulando no parque Três bruxinhas pulando na floresta Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bruxinhas pulando na floresta Dois vampirinhos pulando na tumba Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de vampirinhos pulando na tumba Um lobisomenzinho pulando no pântano Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de moncirinhos pulando por aí Nada de moncirinhos pulando por aí Nada de moncirinhos pulando por aí Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Oh, veja que aranha tão linda! Oh, veja que aranha tão linda! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo 1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, põe os direitos 9, 10, uma galinha gorda 11, 12, cave a profunde 13, 14, donzelas a cortejar 15, 16, donzelas na cozinha 17, 18, donzelas a espera 19, 20, o meu prato está vazio 1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, põe os direitos 9, 10, uma galinha gorda 11, 12, cave a profunde 13, 14, donzelas a cortejar 15, 16, donzelas na cozinha 17, 18, donzelas a espera 19, 20, meu prato está vazio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, 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 fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte para buscar o balde de água Levaram para casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Nas profundezas da floresta assustadora tem o sítio do seu Mc Donald E nesse sítio vive um cachorro fantasma chamado Bingo Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome N-G-O N-G-O Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome O-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome E o bingo sai toda noite Para assombrar a fazenda Esta noite de lua cheia E as bruxas estão voando Cinco bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Quatro bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Três bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Duas bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Uma bruxinha voando na vassoura Uma bruxinha voando na vassoura Uma bruxinha voando na vassoura Ela caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Essas bruxinhas devem ir dormir Uma bruxinha voando na vassoura